Os nobres da defesa, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui na nova def de Mel Martins, aqui em Sintra e está por aqui já os nossos obreiros, já vieram trabalhar, pastor Teodaniel, qual a sua expectativa para hoje? A paz do meu irmão, expectativa forte, trabalhar para o Senhor Jesus, aleluia! Aleluia! E hoje quem está por aqui é o pastor Eliel Verras, pastor Eliel Verras Então meu nobre, qual a sua expectativa para hoje? Hoje é sexta-feira, estamos no final de semana decisivo para a conclusão das obras aqui da def de Mel Martins, pastor Eliel Verras Aleluia! Paz do Senhor para todos, estamos aqui para juntamente com o nosso pastor presidente e os obreiros Trabalhamos aqui hoje até meia-noite, ou até o dia amanhecer, em nome de Jesus Hoje o negócio tem que sair por aqui, tem muita coisa para fazer Pronto, meus nobres da defesa, meus nobres obreiros, hoje sexta-feira está faltando oito dias E ainda está tudo assim ainda, tem muita coisa para fazer, muito trabalho E certamente o nosso Deus vai nos dar a condição para concluir tudo Porque de hoje a oito, hoje a oito, eu vou mostrar para vocês como que está aqui as coisas Hoje a oito, esse aqui é um local aqui de recepção, ali nós temos a sala das crianças, lá naquela porta lá atrás Aqui as casas de banho, eu vou mostrar para vocês, tem muita coisa ainda para encerrar Eu também trouxe um grande homem hoje aqui, o negócio vai pegar forte, não vai não meu filho? Hoje certeza, a paz do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus Hoje a obra aqui vai sair, viu pastor? Hoje sai com força, nós hoje vamos agarrar aqui até uma hora da manhã e a obra vai sair com força Ou a obra sai ou a gente não sai daqui hoje Ou a obra sai ou a gente não sai daqui hoje, vai ser assim Olha aqui como é que está aqui, aqui são as casas de banho Vou mostrar para vocês, tem muitos serviços ainda, a instalação elétrica já está quase pronta Mas a instalação de água, falta muita coisa aqui ainda para terminar Mas é para terminar, no nome de Jesus, os nossos obreiros já chegaram lá da ADEF-SED Estamos aqui e certamente as coisas vão acontecer Então meus amados irmãos, eu quero aqui avisar aos obreiros Esse vídeo vai para os obreiros da ADEF Neste sábado, neste sábado será decisivo aqui Hoje é sexta-feira, para você ficar bem claro o dia de hoje Sexta-feira, amanhã, sábado Depois da manhã, domingo O café com o pastor presidente, neste dia 21 Hoje é 19, amanhã 20, depois dia 21 E nós vamos ter o café com o presidente Lembrando aos obreiros que é imperdoável chegar atrasado, está bem? Tem que chegar no horário certo, senão fique por lá de fora Você não pode ficar pelo lá de fora, está bem? Vamos, certamente, ter uma reunião abençoada no domingo O café com o pastor presidente E isso tem gerado já uma expectativa grande Aos nossos obreiros Nós chegamos aqui agora na ADEF de Sintra Vamos começar aqui nesta tarde Mais tarde vamos aguardar aqui os obreiros da ADEF aqui De Algueirão, Mendo Martins, também Sintra Que vão estar chegando Também para fazer os trabalhos aqui O reforço forte Que é do nosso povo aqui O pastor Jaime do Espírito Santo vai estar chegando amanhã com o Marcos E a ADEF continua Aquele grande abraço Deus abençoe todos vocês Mantenha orando Você que está na retaguarda Ore E mantenha firme Porque muita coisa tem para acontecer E como eu disse Eu tenho uma novidade Uma novidade para dizer para os nossos irmãos No dia do café com os pastores Está bem? Um grande abraço Fiquem todos com Deus Fiquem todos na paz